O meus amigos do canal Paulo Munarieta News, estamos hoje aqui na loja, uma das melhores lojas de óleo do oeste de Santa Catarina, que é Pit Stop do meu amigo Inho. E olha só o que achamos aqui, olha que fuca bonito, hein? Sempre mostrando coisas curiosas aqui. Tudo bem, Inho? Bacana, hein? Oh, fazia tempo que não viu fuca desses, cara. Tu vê, né? Original, né? Esse é um carro do amigo meu. É muito bem zelado, muito bem cuidado, né? Verdade, olha só. Vem da família dele, Giovanni Tatuagem. Ah, o Giovanni tá contador. Até foi bom que você filmou, porque as pessoas falam que eu não coloco fusca, né? Não acredito. Estão dizendo que tu trabalha só com carro. Você trabalha com todos os tipos de bitola, né? Ah, vai. Aonde for, olha. Que bonitão, hein? Aonde for, olha nos automóveis. Tu vai. E tu sabe que eu gosto de carro antigo, né? Eu tenho um Santana aí, né? Olha só, original o volante. Tá de parabéns aí. Que tá voltando agora a moda retrô, né? E eu sempre digo, tem diferença aí pra te explicar pras pessoas de carro velho e antigo. Carro velho é esse que tu vê. Barulhento e caindo os pedaços. E carro antigo é como esse, que é um carro antigo, mas porém, bem conservado, né? As pessoas têm que entender isso, né? Velho é coisa que tá descartada, né? Isso aqui é um carro antigo. Antigo e bem cuidado, olha só. O dono é comido muito bem dele, né? E o óleo é trocado aonde? Olha que bacana. Olha ali, né? É, a gente abre aqui que vai o óleo, né, gente? E embaixo a gente vai soltar, faz toda a limpeza, né? Olha que motorzando, hein? Olha a limpeza do motor. Bonito. Esse motor é todo restaurado. Olha só, o que é aquilo ali que é uma coisa que os outros não têm? Aí é o filtro de ar dele. Olha só como é que é ar naquela época. Os dois filtros, é. Dois carburadores, né? Isso aqui não quebrava nunca, né? Não, isso aí é... Ah, doido. Um alicate e arame eu não há, mas hoje já mudou tudo, né? Poderia que isso aqui é o Fuca, mas bem moderno as peças, né? E a Pit Stop abre de segunda a sábado de horário aí pro pessoal? Nós trabalhamos aqui na Pit Stop de segunda a sábado de manhã, das oito ao meio-dia. E da uma e dez até seis e meia, sete horas. Se a pessoa quiser, um cara me pediu, tu busca um carro em Chavantina, por exemplo, tocar óleo? Não. Não, só a cidade de Xancherinha, né? Aqui é a do centro, assim que a gente faz isso daí. Telefone pra contato, Inho? 999-5287-70. Lembrando que a gente trabalha com todo tipo de óleo linha Carter, tá? Verdade. Da Castrol, somente linha de montagem original, óleo e filtro original. Bacana, hein? Pra finalizar, vamos filmar, olha aquela moto aí. Que moto é aquela linha, nossa, olha que motor, hein? A XJ6. Ah, essa, olha só, hein? E essa aqui é motor, quantos tempos, Inho? Essa é seis cilindros. Seis cilindros? Quarto tempo. Que motona, né? Bacana, hein? Eu sei que tu gosta de moto aí. Olha só a loja aí, você que não conhece, a loja Pit Stop, que está localizada em Xancherê, a terra do agronegócio. Olha só. Uma loja especializada em óleos. Não existe que está arrebendando óleo. Cuidado o óleo que você bota, cuidado a procedência. Então, sempre é bom você ir num técnico, que no caso é o nosso amigo Inho aí, que está valorizando a nossa região, está de parabéns com o óleo que só podia ser um dos melhores, que é da Fórmula 1, que é Castrol, meu irmão, né? Beleza, Inho? Olha só. Obrigado, Inho. E que bonito esse Fulca, né? Muito bonito mesmo. Para o canal de Paulo Mulanit News, sempre trazendo novidades e informações de Xancherê, a terra do agronegócio.